Uhul! Fala, galera linda! Você que tá chegando aqui agora, garante o seu like! Isso mesmo, você desse jeito vai tá ajudando o nosso canal a crescer, também compartilhando nossos vídeos. Seja muito bem-vindo ao canal Mais um Silva Oficial, vídeo aceitou na semana. Então, sem muito mimimi, se segura o cadernão e bora pro vídeo! Fala, galera linda! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral! Mais um Silva! Dá uma olhadinha! Uhul! Tem umas coisinhas! Tem umas coisinhas, gente! Não sei como ninguém vai ficar agarrado com a bunda aqui nesse troço! Hum... Ter sorvete já era, gente! Tudo mole! Tudo aqui, tudo tá congelado aí! Sorvete... Tudo mole! Ó, estragou! Lixo! 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 Não tem nada aqui não, gente! Ué, ué, ué! E a produção fica! Cuidado! Eu tô me dando mal! Fica rindo! Eu ia ficar triste! Fica que tudo é pra tá congelado aí! Eu saio daqui! Foda então! Ai! Vou correndo, gente! Chegou um carro aqui pra fazer entrega! Olha só! Olha só, olha só, gente! Olha pra isso! Ah, que bonitinha! Olha só! Tem um carro ali pra fazer entrega, gente! Coisa aqui! Vambora! Vambora que o cara vai chamar a gerente! Deixa eu sair daqui! Ah, que bocinha maneira! Vambora! 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 Pegou na... Vai que vai jogar um troço desse fora, hein? Não sei se isso é tapete! Troço esse não! Tá perdendo! Tá perdendo! Tá perdendo! Tá perdendo! Caramba! Tá cheio de coisas delas! Tá cheio de coisas delas! Tem tapete lá dentro Ah, está ruim Está cheio de coisa Brinquedo para cachorro, para gato, aliás Está cheio de coisa aqui dentro Eu vou ter que pular aqui dentro Outro Ai caramba Outro 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 aqui ó a e 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 nem falei muito né estranho não eu mato com muita dor de cabeça gente acho sei daqui acham seja perto da volta já pois estão pronto e Ó, tem coisa, tem coisa. Ó, tem coisa. Ó, tem coisa, tem coisa. Ó, tem coisa, tem coisa. Ó, 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 ó. Ó, tem coisa. Fica assustado que é a produção, não, né? É o bonequinho, ó Deixa aqui nos comentários qual foi a reação do seu cachorrinho Olha que bonitinho, gente, o pinguim Olha o valor dele Não tem o preço dele aqui, não Só tem etiqueta Ó, que bonitinho Gente, olha o coleirão disso aqui Imagina o tamanho do cachorro, hein? Forte, gente, bonito, olha só Por que jogado fora? Ó, tá funcionando direitinho Qual o valor? É isso mesmo? R$16,99, gente Tá aqui, ó R$16,99 Pequenininho Mas é coisa boa Tem um negocinho aqui que, ó Ah, aquelas plantinhas falsas que colocam dentro do aquário Gente, olha isso aqui, ó Outra bolsa bonita, olha Aqui tem, ó, de novo, ó Pra você prender seu cachorrinho, a coleira dele, né? Tem a caminha Olha que bonito Por que jogaram fora? Deixa eu ver se ela tá com defeito Vamos ver agora se ela tá com defeito Não sei por que jogaram fora Gente, olha aqui, ó Jogaram fora porque um dos zips, ó Tá com defeito Não tá encaixando aqui, tá foda Mas o outro tá bom Olha pra isso Pra você carregar seu cachorrinho, gente Olha Tem o preço dela? Não tem o preço dela Mas olha que bonito, gente Tanto você pode carregar assim Né? Quanto assim Olha que legal Pra viajar Me jogaram fora Incrível isso Agora vai pra doação Vamos levar lá pra Pra fazer uma de abrir Né? Olha que bonitinho Pra mim não serve Porque a pituxa não ia gostar, não Os com vocês sabem A pituxa é cega, né? E ela não ia se sentir confortável Em um lugar fechado assim, não Ah, gente Natal já tá começando Olha o que eu tô achando Lights, vão, vão Ó, gente Tá falando que a luz Não tá funcionando Deixa eu só abrir rapidinho E eu fecho Porque a senhora produção Tá assim, ó Não Não, eles não gostam que eu abro Não gostam, gostam Mas eu tenho que abrir Aí, tem a árvore aqui, ó Tá vendo? Tá falando Jogaram fora porque Aí, ó Aqui, ó Ela tem seis pés, gente Minha altura Aí, ó Olha o preço dela 70 dólares 69,99 Mas aí, ó É porque a luzinha dela Não tá funcionando Mas quem se importa, né? É só comprar uma luzinha baratinha No dólar triple 1 1,99 3 dólares Enrolar ela Então, tá aí com a árvore boazinha, né, gente? Isso aqui vai pra doação também Gente, quem lembra? Ó, a oito pés Eu sempre dá nem achar isso aqui, ó Mas tá falando aqui que não tá funcionando Olha aí É um Papai Noel Eu vou ter que testar Se tiver alguma tomada por aqui Eu vou testar, tá bom? Antes da gente ir embora E se esse vídeo ficar muito grande Por causa que eu tenho muita coisa Pra mostrar Já sabe, né, gente? Eu botei de dividir Olha aqui Alguém pediu isso pra pegar lá na loja, ó A pessoa não foi pegar E jogaram fora, gente Eu só não sei o que é Aqui não diz aqui fora o que é Ó, já sei, gente Isso aqui é pro vendedor, ó Isso aqui é só uma amostra de panos Olha só Do material que eles estão vendendo lá Ou seja, um sofá Ou uma cortina, né? Aqui tem os tipos De material que eles estão vendendo Que eles fornecem lá, tá vendo? Isso aqui não tem utilidade nem pra doação Né? E eu parei que isso aqui Puxa Agora, gente Sem brincadeira Olha pra isso Fechadinho Não tá danificado nem nada, ó Sabe o que isso aqui é, gente? Olha aqui, ó Peça pro banheiro, gente Olha Todo aqui, ó Tem todo ele aqui Todo peço Esse tava cheirando ruim Por causa do Que tava molhado, gente Mas aqui Tem a peça do banheiro completo aqui Um jogo de banheiro Olha De tapete, olha Olha pra isso Tem mais um outro aqui, ó Tá vendo? Tá meio sujo Molhou lá, ó Aí, tá aqui, ó Olha o tanto Jogaram fora Tem esse outro tapetinho aqui Mas, ó Jogaram fora por causa disso aqui, gente Alguma coisa agarrou aqui, ó Puxou Mas é só cortar, né Pode dar um nozinho Pra não danificar E outro aqui, ó E dá pra usar, gente Olha aí Tapete bonitinho, né Então, pera que eu vou trazer mais coisa pra cá Pra vocês verem Aguarda E no patinagem Voltamos já, gente Olha o tanto de coisa Que eu achei Deixa eu começar por aqui Browning, gente Tem bolinho de chocolate Qual a data disso? Tem data disso? Tem data disso 26 de novembro de 2022 Depois eu fiz Tá bom Um dia depois do Natal, gente Olha só Dá pra ir lá Pro armarinho Ó, esse aqui Alguém fugiu com ele, ó Ó Gente, ó Tá vazio, né? Essa caixa aqui tá aberta Mas tudo dá pra ser doado, gente Só tirar, ó Eu vou verificar a data dele De validade Eu tiro aqui do pacote E coloco lá Novembro de 17 de 2022 Acabou de passar Acabou de passar E como você sabe, né A maioria disso aqui É a data de validade pra flatilheira Pra ser vendido Como não foi, jogaram fora Olha aí Tem dessas caixas aqui, ó Olha pra isso, gente Acabou de passar também, ó Final do mês de novembro também E aqui tá, gente Olha Eu sabia Olha aí Agora vai saber Quem abriu, né, gente? Vai saber Quem foi que abriu isso aqui Com certeza Vai estar faltando Algum dele, né? Deixa aqui no comentário Quem você acha Que teve a audácia De abrir essa caixa aqui Pra tentar experimentar algum Aí não fechou direito Aí caiu Esparramou tudo Você já sabe, né? Não vou falar nada, né? Aí Com certeza Ela tá faltando Não vou nem contar Pra não fazer alguém Passar vergonha aqui Aí Vou botar pra cá Que o senhor vai O nosso armarinho solidário A americana adora isso Criança Esse pão nem se fala Cai matando mesmo Deixa eu abrir o parquinho Ah, não tá isso aqui O que é isso? Homônegas? Homônegas não Ah, não Isso aqui é aquelas barrinhas, gente Ó Barrinha energética, né? Você que vai Pra academia Isso aqui é um ótimo meia Pra você matar aquela fome, né? Que bate no teu estômago 18 de outubro de 2022 Outubro, ó Outubro, novembro, dezembro Tem que usar isso aqui Até esse final desse mês só, gente Porque senão Vai ter que ir pro lixo Dezembro de 2022 Ainda tá bom, gente Isso aqui, ó Tá vendo? É uma coisa que eles fazem aqui, ó Tá vendo aqui o código de barra? Eles rabiscam Porque tem muita gente Que pega isso E leva de volta na loja Pra tentar pegar o dinheiro Falando que não quer mais Isso aqui eu lembro Café, gente Café Três pacotinhos de café Olha o preço aqui, ó R$3,29, gente Tem umas bolachinhas Só que eu não tô vendo A validade Eu não tô vendo a validade Ah, tá aqui Nossa, mãe Vai ter que ir embora Junho de 18 de 2022, gente Junho Tá muito velhinho isso aqui Infelizmente Um Dois Três Quatro Vai ter que pôr lixo Vai ter que não ter como ir pro nosso armarinho Infelizmente Mas o restante Com certeza Até esse cartezinho Ah, é, gente Pera aqui, ó Brinquedinho de gato Ah, um pacotinho inteiro, ó Cheio de coisinha aqui pro gato Deixa eu botar pra cá Gente, pessoa de animal Será? Será que a produção pegou isso pra beber, gente? Meu Deus Se você começar a ver Na gravação mais boa, ali, ó Voando e A gente estourando, ó É sinal Que a produção bebeu Sabão inteirinho Que a produção é capaz Ah, a produção é capaz, gente Aí, ó Cheio, hein? Nossa, mãe Tá meio vazio isso aqui Uma impressão minha Hum, o que eu falei? Ó, gente É incrível Esse povo Sério Ó, 11 de abril de 2023 Ó Tá vazio Não se faz mais produção como antigamente 5 de dezembro de 2022 Isso aqui ainda tá bom, gente Olha Olha aí, ó 2 3 4 Isso aqui que tá fazendo barulho Dentro do meu carro, gente Tava ouvindo um barulho Uns trecos caindo Ó, isso aqui é areia, gente, ó Acho que é pra artesanato Esse treco, né, não? O que que é isso? Hum, o bife perde isso aqui Com o CD vai ter que ir pro lixo Não tá tão frio assim O que que é isso? Ai, que madeirinho Gente, olha que bonitinho Duengues Ó Que bonitinho Decoração, gente Olha que bonitinho Tem um, dois Três Quatro, gente Quatro dele Olha que bonitinho Uma gracinha, né? Conseguimos salvar Quatro desses duendinhos É decoração Se botar no vaso Ali no teu No teu jardinzinho, né? Muito bonitinho Continua Gente, olha Umas bolinhas aqui, ó Olha que coisa linda Bonito Olha, gente Por que jogaram isso fora, hein? Lindo, 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 lindo Uau, gente Olha aí Pô, banheiro, ó Simplesmente pegaram Botaram aqui dentro, ó E jogaram fora Gente, ferreiro roxê Olha pra isso Caramba Não, tô de brincadeira Gente, é uma caixa de ferreiro roxê Novinha aqui, ó Fechada, ó Lacrada É amanhã Não perca Tchau 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 Tchau